Eu fui candidato a prefeito nesse último ano dos 14, né? Eu acabei... Isso é em 1999? Não, isso aí, quando foi me elegi. Em 2001 eu me elegi. Retroja em 97, né? É, em 99, então. 97. Não, a eleição. A eleição foi em 97, 97, 98, que eu não ganhei a eleição. Ah, que perdeu pra quem na época? Foi o Majone. Ah, e também era um ícone, né? Mas foi por 800 votos, né? Só 800? Foi bem, então? Foi bem, era 400. Tira de um lado, bota no outro, era 400 votos, né? Já tinha uma boa ligação com a comunidade de Farroupilha. Fui vereador, na época, por 12, 13 anos. Claro, 14 anos. E aí, nós foram três candidatos. Eu, o João Fernando Sinistrin. Sim, PT. PT e eu, né? E nós, o Majone veio com toda a história dele e a gente respeitou, não critiquei, não havia crítico, eu tinha uma outra visão. E era o tempo, né? Não tinha esses embates de hoje, né? Tinha, mas não assim uma questão tão desleal, né? E nem podia ser tão desleal com o Majone, né? Com isso, né? Nem podia ser, né? A gente tinha um respeito muito grande. Porque eu fui candidato e, na época, eles colocaram o Majone no último minuto, aos 45. E sabiam que iam perder. E não, e daí eles acabaram. O Paulo das Ocas trouxe o Majone para ser candidato a prefeito. E daí, claro, eu não tinha mais como sair, né? E quem era o candidato da época? Ah, tinha nomes que eles estavam colocando, né? Não te lembra quem? Não me lembro. Na próxima, tu ganha? Na próxima, e aí a eleição foi em 2000, né? A disputa foi tu e a Glória. Eu e a Glória, isso. Mas tinha outros candidatos, era só tua Glória? Só tinha eu. Não, tinha o Paulo Schreide também, né? Ah, é, pelo PT. Tinha o Paulo Schreide também. Tu, como prefeito, de 2001 a 2008. Tá. E aí, se foi oito anos. Oito anos. Pavimentou a estrada para o Pascoal, para o Barreta. O Barreta, elegeu ele. Quatro anos, se tornou secretário da... De Educação. De Educação. Ficou quatro anos como secretário de Educação. Isso, exatamente. Tem 14, mais oito são 22, mais quatro, 26 anos de política. É um político de profissão, então. Bastante, bastante. A gente tem um conhecimento aí dessa área bastante grande. Mas cada dia se renova, né? As eleições últimas já foram uma outra modalidade de coisa. Mas uma coisa muito clara, Bracirio. O cidadão, a pessoa, ela quer ser recebida, ela quer atenção, ela precisa... Ela precisa de ser... A gente precisa ser receptivo a essas pessoas. Ela precisa nem desse lado, né? E eles querem vislumbrar que cada dia a gente vai avançando, né? Isso é importante.